E aí, pessoal, beleza? O papo de hoje, né? É sobre ter cuidados com a legislação de trânsito, né? Eu queria comentar um fato que aconteceu comigo, né? Quando eu tava voltando na minha viagem ali pela... Pela raça da serpente, lá de Capão Bonito, eu já tava no final do dia, foi um bate-volta, tava meio cansado, daí na minha casa eu já queria passar. Eu tava numa situação, não tinha essas tartarugas, mas era faixa dupla. E aí, numa descida, né? O Marcão resolveu ultrapassar duas carretas, né? A ultrapassagem feita com sucesso, só que a hora que eu olhei pra frente, tava a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Fica aqui o meu parabéns, a Polícia Rodoviária Federal, um órgão extremamente importante no nosso país. Às vezes a gente passa pelo módulo e não vê ali, mas... São eles que combatem fortemente o tráfico no nosso país, fazem um trabalho espetacular de proteção e de socorro nas rodovias. É uma unidade federativa aí muito importante no nosso país aí, uma unidade muito honrada, com profissionais muito valorosos. E até aí, quando eu vi aquilo, a gente viu que fez errado, né? Eu tava indo, cara, eu já tava quase parando, até ligando o pisca pra parar, e o guarda não mandou eu parar. Eu continuo reandando, eu fiquei meio estático, né? Eu imaginei que ele fosse mandar eu parar pra me dar a multa, e eu falei, beleza, eu ia pedir desculpas, né? E paga a multa e segue o barco, né? Mas, na realidade, ele só olhou a placa, né? E emitiu, né? O alto de infração. E chegou lá em casa uma multa, lá, por passar em faixa contínua, né? Mil, quase mil e quinhentos reais. O que eu quero te dizer com isso? Toma cuidado, né? Eu expus a minha vida a risco de forma desnecessária, tive um gasto aí que eu poderia ter evitado, e até fica como dica, quando você receber uma multa, se você não recorrer dela, existe um aplicativo, eu vou deixar um link aí na edição, no vídeo, e um link na descrição desse vídeo, onde você paga essa multa antecipada, sem recorrer, e você tem 40% de desconto sobre o valor. Aí a multa ficou lá por 880 reais. Eu vou até colocar um pedacinho de um vídeo, de um outro vídeo, talvez, não sei a ordem que eles vão entrar, onde um rapaz faz uma ultrapassagem numa faixa dupla, porque o senhor estava devagar e não tinha ligado o pisca para entrar. E, às vezes, a gente, na pressa, acaba tomando, fazendo escolhas erradas, né? Ali, o rapaz poderia ter acontecido um acidente, ele poderia ter sido multado, o multado era o de menos, né? Então, ele poderia ter envolvido num acidente, machucado alguém, o que seria extremamente mais grave, que foi a mesma coisa que eu poderia ter acontecido comigo. Então, fica aí como reflexão, né? Não passe em faixa dupla, tente respeitar, no geral, as leis de trânsito, não só pelo valor da multa, sabe? Mas, por você cuidar da sua vida, né? Da sua própria segurança. Não somente a sua, mas a de terceiros, né? Que, às vezes, não tem nada a ver com a escolha que a gente, eventualmente, acaba fazendo. Enfim, outro detalhe é que, se eu não estiver enganado, tem agora uma... Se você é reincidente, vamos supor, se eu sou multado e volto, passando em faixa dupla, eu posso ter a minha carteira suspensa. O que é, até, interessante, porque isso vai fortalecer, né? As pessoas a respeitarem mais a regra de trânsito e andar dentro dos limites, tá? Há todo um estudo, né? Pra que essas vias possam acontecer. E, pode ter certeza, todo mundo andasse seguindo as regras de trânsito, dificilmente nós teríamos acidentes e, dificilmente, nós teríamos alguma vítima fatal, sabe? Normalmente, é porque alguém fez uma escolha, né? Unilateral de acelerar mais ou fazer uma ultrapassagem, como eu fiz, num lugar impróprio. E a gente tem que cuidar, né? E as autoridades estão aí pra fazer o trabalho delas. Então, eu te peço, mais uma vez, tente respeitar o máximo possível as regras de trânsito. É... E devagar, que se você vai estar um, dois minutos, às vezes, não vai fazer diferença na tua vida, entendeu? E, às vezes, você pode bater a morte. A gente quer andar de moto, a gente tá muito mais exposto a se machucar. Às vezes, fica com a perna aí, com os parafusos. Tem gente que, às vezes, não volta andar de moto, cara. Puta, imagina me machucar e não poder voltar andar de moto. Pô, é um negócio que vai doendo o coração, sabe? Então, vamos... Vamos tentar se cuidar o máximo possível aí. E, dessa forma, colaborar com o pessoal aí que tem cuida da gente nas estradas aí, protege, pra que eles possam se focar mais na criminalidade, no tráfico de drogas, em especial, na minha opinião, que eu acho que é um ponto muito importante de ser trabalhado, do que ficar dando multa, tá? Nenhum policial quer ficar dando multa pra ninguém, cara. Isso aí é fato, tá? Não entra nessa pira de que ponto, radar, é pro teu mal, é pra fazer dinheiro, tá? Em algumas situações, eventualmente, em algum município, isso pode até ser uma realidade, mas, a nível federal, cara, posso te dar certeza absoluta que isso não acontece, tá? Que as instituições estão ali muito mais preocupadas em nos manter seguros do que, efetualmente, nos causar qualquer lesão financeira dessa maneira, tá? Enfim, é só uma reflexãozinha, galerinha, aí, e o que as acontecem. A gente tem que analisar e tentar não deixar que eles aconteçam mais, né? Acho que esse é o grande ponto. Beleza, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.